Aqui estou eu remoendo Pedaços de bolo, né, gente Eu faço bolo, então eu tiro sempre Essas casquinhas, né Que às vezes ficam mais escuras Ou quando eu corto, né, pedaços Assim, ó, quando eu vou cortar, né Então, gente, eu não jogo fora Eu sempre guardo e coloco no saquinho Quando é muito Então eu congelo, depois eu tiro e esmago E pra fazer As trufas chilenas, gente Eu, pra quem não sabe, em 2010 Eu trabalhei quatro meses numa padaria aqui E aprendi a fazer todos os doces Típicos chilenos E eles fazem A trufa chilena é assim, eles moem Bolo, é claro, nas padarias Sempre sobram Sonhos, cupcakers Tortas Queques, né, que seriam os bolinhos Simples Então eles vão deixando lá Numa bandeja E depois a gente tem que moer E bate na batedora Bem grande, é claro Faz bastante Com doce de leite Com um pouco de conhaque O rum Cacau em pó E a gente faz Modela e faz As famosas trufas chilenas Que ou eles colocam Passam no coco ralado E vendem assim Ou eles passam Banham no chocolate Então, gente As trufas chilenas aqui São assim É claro que no Brasil A gente também faz isso Eu nunca trabalhei Numa padaria do Brasil Mas sim Tinha amigas Que faziam as famosas Bolas de rum Que também é feita Da mesma maneira E hoje, né, gente A modalidade nos trouxe Os popcakes Que nada mais é Do que bolos assim E eu sei Que você e eu Fazemos bolos frescos Pra vender pro nosso cliente Mas Nunca fica pra trás Aquela famosa Confeiteira nova Que quer ganhar cliente E faz Assim, gente Faz com restos De bolo Que sobra E ela mistura aqui E faz Os famosos Popcakes E decora aí A gosto do cliente Então eu resolvi gravar Pra vocês É claro que eu vou fazer Pros meus filhos Eu não costumo vender Esse tipo de coisa Mas compro, viu, gente Sempre quando dá aquela vontade De comer um doce E eu não tenho doce Eu vou aqui na frente de casa Que tem um mercadinho E mando meu filho Comprar uma trufa Que é isso daqui Então Vamos lá Seguir comigo Passo a passo Quem quiser, gente Bater no liquidificador Processador O que você tiver na sua casa Que você não queira evitar O trabalho E o tempo, né Se você tiver pouco tempo Você coloca lá Eu Como eu tô aqui fazendo O meu almoço O macarrão está Cozinhando Então eu tô aqui Esmagando os meus bolinhos E vou fazendo Conforme o tempo Que eu vou tendo É claro Que é como eu falei pra vocês Isso não é para Para fora Para os meus filhos Se eu estivesse fazendo Uma encomenda De pop cakes Não seria assim Estaríamos de Em outra situação Mas para casa Pode ser alguma coisa Que não seja tão formal Né, gente Então Vou aqui Esmagando os meus bolinhos Ah, eles adoram isso Eu procuro não fazer muito, gente Como vocês sabem Já falei em vários vídeos Que eu ando procurando Não fazer tanto doce em casa Porque somos todos formigões aqui Nós todos adoramos doce E é claro Que as crianças São as que mais comem E as que mais se prejudicam Né Então eu tô procurando Dei uma boa evitada Faz bastante tempo Já tem praticamente um mês Que eu não faço bolinho Para eles comerem em casa Mas como formam os vídeos Que eu gravei para vocês Eu não resisti E quando eu fui no mercado Eu comprei, né Então quer dizer Não é em casa A gente tenta fugir Mas não consegue Então tá aqui, galera O meu bolo moidinho Então agora eu vou terminar O meu almocinho Daqui a pouco eu venho aqui Para acabar de gravar Bom, galera Então vamos começar a etapa É claro que nos meus caseiros Eu não vou colocar Bebida alcoólica Por causa das crianças Aqui eu tenho Meu doce de leite Tá Então eu vou colocar aqui Começando com um pouco Vou colocar cacau em pó Aqui eu tenho um creme Que eu fiz com doce de leite E chantilly Vou colocar uma colher E, gente Vou misturando Tá Aqui quem quiser Colocar numa bacia maior Tá, gente Galera Depois que você agregou Tudo que você quis Doce de leite Leite de coco Leite condensado Aí fica, gente A critério de cada um Vocês vão mexendo com a mão Para dar a textura De enrolar, né E é claro Para ficar tudo bem unido A ideia é não ficar seco Mas também tão úmido Não pode, né Tem que ficar num ponto Que você consiga Fazer bolinhas Então aqui eu tô Me falta pouquinho ainda Para mim já tá Uma textura boa Aceitável Eu não vou Cobrir com chocolate Eu vou deixar sem chocolate Eu vou deixar sem chocolate Mas coloquei um saborzinho gostoso De marrar, né Tinha um pouco de chantilly aí Então ficou bem gostosinho O meu marido Ele gosta assim Ele não gosta muito com chocolate Então eu não vou passar no chocolate Eu vou passar só no coco ralado Então, gente Aqui tá, ó Agora eu vou lá Lavar as minhas mãos Realmente fica igual A bola de rum, tá vendo Ó Igualzinho a bola de rum O sabor aqui Que você coloca O que você gosta Eu vou deixar aqui Vou lá lavar as minhas mãos Daqui a pouco eu vou Bom, gente Aqui tá Cada um faz O tamanho que quer Tá Enrolou Aí tá Quem quiser banhar No chocolate Deixa secar E depois banha no chocolate Quem quiser servir assim Depois passa no coco ralado Quem for querer passar no coco Já passa de imediato Tá vendo Dá uma volta E assim fica É assim que eles vendem aqui A famosa trufa chilena Ou banhada no chocolate Uma dica, gente Se vocês estiverem fazendo Pra venda Lembra de pesar, tá Pra que todos Fiquem com o mesmo peso E o mesmo tamanho Isso é muito importante Na hora da venda Agora como é pra casa Aí não Aí se quiserem fazer Compridinhos Assim Como um Um camafê Ou Viu Vocês também Pode fazer Tchau 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 Amém. 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 Ficaram, gente? Aqui estão as minhas trufinhas. Lembrando, quem quiser banhar no chocolate, fica uma delícia, maravilhoso pra comer aí. E nada de jogar fora, né, gente? Cantinho de bolo, casquinha de bolo, guarda, congela e faz aí pra sua família. Valeu?